Hey Shippers, what's up? Bem-vindos novamente ao canal da Teacher Laís e hoje mais um videozinho da série de modais que está rolando aqui no meu canal e hoje eu trago para vocês um modal super usado, muito legal de usar também, que é o Might. Antes de começar a explicação aqui sobre esse modal Might, eu quero lembrar você de se inscrever aqui no meu canal para você não perder os próximos vídeos de modais que vão aparecer por aqui. Não se esqueça de curtir esse vídeo também, encaminhe para os seus amigos, estudantes, manda para a galera, ajuda a Teacher aqui. Bom, vamos lá. Modal Might. Olha, só para fazer aquela recapitulada, modais são verbos que modificam o verbo principal da frase, tá bom? Então a gente tem uma frase, um verbo principal e o modal, ou seja, a palavrinha que vem antes do verbo principal, ele vai modificar um pouco aquele verbo. Então são os modais que são aqueles verbinhos que estamos aprendendo nesses dias, então eu peço que você vá na playlist de modais e procure os outros vídeos para você não perder e entender como usar também os outros modais, beleza? Beleza, Teacher. Agora vamos lá. Modal Might. Olha só, o modal Might, ele muitas vezes, ele pode ser um pouquinho formal demais, ele tem um certo ar de formalidade, principalmente quando a gente vai fazer algum tipo de pergunta, beleza? Beleza. Agora, Teacher, em qual situação que eu vou usar o Modal Might? Bom, o Modal Might, ele dá sempre uma ideia de talvez, pode ser que, pode ser, deve, sabe? Alguma coisa assim, bem tipo assim, uma probabilidade, uma possibilidade, tá bom? Então eu vou dar alguns exemplos aqui para que você entenda um pouquinho melhor. Então, por exemplo, se eu quiser dizer que talvez eu vá ao cinema hoje à noite, eu vou falar o seguinte, I might go to the movies tonight. I might go to the movies tonight. Então, talvez eu vá ao cinema hoje à noite. Ou também, talvez eu me atrase. I might be late. I might be late. Talvez eu me atrase. Tem uma outra situação, imagina que eu quero dar uma sugestão, eu quero dar uma opinião, assim, de uma forma um pouco mais educada. Então eu quero dar uma sugestão para você de uma forma educada, e eu quero falar assim, olha, talvez seja legal, né? Pode ser que seja bom, ou eu acho que você deve cortar o açúcar da sua vida. É, o açúcar não é uma coisa muito boa, né? Apesar de a gente gostar de um doce, mas talvez não seja uma boa ideia você comer açúcar. Então, como que eu poderia falar isso? It might be a good idea to cut sugar. It might be a good idea to cut the sugar. Então eu estou dizendo o quê? Pode ser uma boa ideia você cortar o açúcar. This might be a bad idea. Bom, então é isso. Basicamente, então, o might, ele vai dar essa ideia futura, né? É uma coisa assim que você está sugerindo educadamente. Você também pode usar o might em frases negativas, só colocando o not. This might not happen. In fact, it probably won't happen. E também, assim como os outros modais, você pode usar na interrogativa colocando o quê? O might lá no começo da sua frase, tá bom? Lembrando que o might, em algumas situações, principalmente em algumas perguntas, vai dar um ar um pouquinho mais formal na sua frase, tá bom? Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscreve aqui no canal, deixa o seu comentário para mim. Me conta se você está gostando desse tipo de aulinha aqui, de mini aulinha rápida sobre alguns temas da gramática, que eu vou gostar de saber. E assim eu continuo fazendo, trazendo esse tipo de conteúdo para você aqui no YouTube, tá bom? Bom, é isso. Vou dar um might explicado. I'll see you on the next video. Bye!